Gente, você já foi enganado por alguém na internet, com fotos editadas? Só pensar nisso, já vem logo Juju todinho na cabeça. A pessoa parece uma nas redes sociais e aplicativos de relacionamento. Quando você encontra, é totalmente diferente. Aquele uso exagerado dos filtros, né? A Safroa Reglida conversou com algumas pessoas na rua pra saber sobre esse assunto. Eita Nossa Senhora, balança! Deixa eu colocar um filtro aqui, porque não tá fácil, não. Ai, menina, agora sim fiquei maravilhosa! Meu Deus, outra pessoa! Jesus amado! Ô gente, todo mundo sabe que as pessoas nas fotos que vimos na internet nem sempre são iguais na vida real, não é mesmo? Tem gente que apresenta pequena diferença, mas já tem pessoas que ficam completamente irreconhecíveis. E é por isso que eu tô aqui hoje pra poder saber dessa galera. Você já foi enganado por uma pessoa na internet? Nas redes sociais, só Deus fala, ai maravilhoso, mas quando tira a máscara, você sai correndo sem olhar pra trás? Você fica correndo três dias sem olhar pra trás? Oi, só imagina, meu Deus, que propaganda enganosa! É, na internet, né, é sempre linda, né, e na rua deixa de ser linda, né, desarrumada. Na verdade, as pessoas, elas estão muito preocupadas com a imagem que elas podem passar. Na verdade, elas estão passando uma pseudo-imagem, uma imagem que não existe. As pessoas estão perdendo a sua identidade, elas estão preocupadas com o retorno, com as curtidas, com as likes, né, Porque nós vivemos numa era digital e as pessoas esquecem da realidade, vivem num mundo de fantasia e, às vezes, perdendo a sua essência, as suas raízes. Porque quando você perde a sua identidade, qualquer coisa serve e as pessoas estão perdendo isso. E isso é algo que preocupa as futuras gerações e que a gente tem que resgatar. O que vale é o que a gente é, não o que a gente tenta passar pras pessoas. O problema maior também tá nesses aplicativos de relacionamento que a gente vive ultimamente. A gente encontra a pessoa na internet, apaixona pela pessoa e marca um encontro. Na hora que você chega, você fica três horas procurando a pessoa e não acha, porque ela é totalmente diferente do que tava na internet. É, realmente, a gente sempre tem os truquezinhos pra gente poder parecer mais bonita, mas existem ainda os outros aplicativos, que além da gente usar o filtro pra tirar foto, ainda vem os aplicativos pra ajudar. E, geralmente, as pessoas não parecem as mesmas, lógico, né, porque o filtro tá aí e nós temos que usar também. Cada dia que passa, o pessoal tá usando cada dia mais esse tipo de aplicativo, redes sociais e tudo mais. O filtro tá aí, cai quem quer. O filtro tá aí, cai quem quer. Em certas horas, a gente fica até meio deprimida. Meu Deus, eu sou tão feia. Mas quando você vê a pessoa ao vivo, meu Deus, assusta. Assusta. É, o que tá mais acontecendo hoje em dia, o que tá mais acontecendo hoje em dia, que a gente o quê? Tá na internet, você conhece uma pessoa, quando você vai ver, ela tá com uma foto e quando chega pessoalmente, é outra pessoa. Mas tem gente que faz isso pra, sei lá, se mostrar uma coisa, né, mas é outra. Mas eu acho que a gente tem que ser como a gente é. Não pode fugir também do filtro, que a gente também não é de ferro, né, menina? Às vezes coloca um pouquinho. E vai tirar uma manchinha dali, vai colocar um negocinho ali. Mas tem uns filtros hoje em dia que mudam até a força da gente. É, tem uns filtros que pegam pesado. As pessoas acabam perdendo a essência, né, por usar tanto o filtro, depois ficam irreconhecíveis. Sendo que a gente poderia estar mostrando quem nós realmente somos em todas as redes sociais. Falsidade, muita falsidade, né? A pessoa, ela tem que ser o que ela é, o que ela nasceu pra ser. Então, é melhor ser original, então não mostra nada, não posta nada. A gente tem que ser o que a gente é, né? É, porque você me vê aqui, meu amor, lá na frente você vai me ver do mesmo jeito, né? Linda também. É tanto o filtro, né, menina? É tanto ela, já fez a merchan dela. Já mostrou aqui. Porque tem que ser assim mesmo. Afinal de contas, você carrega tanto no filtro, que na hora que você vai ver a pessoa, tá totalmente diferente. Tô totalmente diferente, né? Toda na maquiagem. É igual quando você vai marcar um encontro pela internet nesses aplicativos de pegação, né, menina? Na hora que a pessoa chega, fica três horas procurando quem é a outra. É, você, né, amor, que tá solteira, porque eu casada, nem precisei dessas bobagens. Eu nem quis existir. Ó, menina, eu fico atrás, todo dia, ó, tá me dando uma apurretada, que misericórdia. É, do Novaes, tô aqui tentando achar um filtro pra eu ficar bonita, viu, menino? Mas tá de... Ai, esse aqui, fiquei linda. E você, do Novaes? Ando usando muito filtro, menino? Ô, tá se mostrando, Jackson! Ô, safrou bonita. Você é bonita, você não precisa de filtro, não. Agora eu, né, posso usar o filtro que for. Dá uma olhada aqui. Chama aqui, Marcelinho, ó, pra você ver. Pode colocar o filtro que for, rapaz. É, vai ficar essa mancha preta que você tá vendo aí. Só se colocar o filtro Michael Jackson, entra preto e sai branco. É impossível, né? Já a Juju Toddynha, ela sempre cai nisso. Ela marca sempre em conta com o Cacá, quando vai ver o Ronaldinho Gaúcho. É fácil, né? Agora, ó, a Juju Toddynha, ela não faz foto, não faz nenhuma postagem sem nenhum filtro. É sempre bonita. 24 horas por dia. Quer ver ela feia? Ela fala assim, ó, vai lá em casa. Quer me ver feia? Vai lá em casa. Na rede social, não, tá sempre linda. 25 horas por dia. O lema dela é bonita, 25 horas por dia. Quer ver feia? Vai na casa da Juju. Aí você, ui, chega lá e pensa que vai ver a Xuxa, vê quem? A Bruxa do 71.